e a considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Leitura de correspondência. A presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas, entre parênteses, do senhor Igor Mascarenha Zetto, secretário de Estado de Governo, em resposta ao requerimento de número 6.990, barra 2020, 6 de agosto de 2020, dos senhores Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente, e Roberto Bastianetto, diretora de junto da CEMIG, em resposta aos requerimentos 6.990, 6.991 e 6.992, barra 2020, 6 de agosto, 8 de agosto, 14 de agosto e 28 de agosto de 2020, do senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento de número 6.810, barra 2020, de 30 de outubro de 2020. Ordem do dia, segunda fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência relembra que a votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Ao ser indagado, o parlamentar dirá se vota sim, não, ou em branco, conforme queira votar a favor, contra ou em branco. Solicitações para votação em separado de alguma proposição, encaminhamentos, questões de ordem e declarações de voto devem ser solicitadas no chat online. Requerimento de número 6.575, barra 2020, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências com vistas à implantação do Programa de Eficiência Energética nas seguintes instituições. Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Alvinópolis, Hospital Santana de Guaraciaba, Hospital e Maternidade Regional de Ibirité, Hospital São Sebastião de Inhapim, Hospital Santa Terezinha de Mateus Leme, Fundação Saúde Cristo Rei de Matipó, Hospital São Vicente de Paulo de Ipiranga, Hospital São Sebastião de Raul Soares, Hospital Júlia Kubitschek de Rio Piracicaba, Hospital São João de Deus de Santa Luzia e Hospital e Maternidade de Vespasiano. Autor, deputada Ione Pinheiro. Obrigado. Em discussão, requerimento. Ah, vou ler todos, não é? Ah, sim, está bom. Perdão. Sim. Requerimento, então faremos a leitura em bloco para essa votação também ser em bloco. Pois não, deputado Guilherme. Há requerimentos aqui que eu devo votar dizendo antes que o resto dos membros da comissão. Como que a gente está tentado de votar sem bloco? Esse dia, esse dia, ele vai ver ali, se o senhor quiser, se pode separadamente, se o bloco, em um bloco também, se separar, o senhor só requer, ele separa na hora de votar. Ele vai votar tudo pelo outro, exceto o que ele vai, sai, 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 e depois ele vai, na hora de votar. Já podia manifestar, faz, se você quer fora do bloco. Estou parando aqui. Eu tiro eles aqui da leitura. A gente bloca, e você está de acordo. Em bloco, não se não, em bloco. Existe. E o requerimento individual, que você queira fazer alguma observação dele. Se puder suspender dois minutinhos, eu vou falar por aqui, só para finalizar. Está bom, está suspensa a reunião por dois minutos. 4.789, barra 2020, turno único. Requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para extensão ou modificação de rede pelo usuário Luz Mineira Construções Elétricas Limitada, no Distrito de Maristela, no município de Curral de Dentro. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Requerimento de número 4.838, barra 2020, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Reinaldo Passanese Filho, pela inauguração do espaço CEMIG-SESE de eficiência energética. Autor, deputado Duarte Bechir. Requerimento de número 4.868, barra 2020, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para agilizar o processo de atualização dos mapas solarimétrico e eólico do Estado. Autor, comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos. Requerimento de número 5.689, barra 2020, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Elton Muzzi, pela assunção do cargo de diretor da usina de Ipatinga, da USI Minas. Autor, deputado Celinho Sintrocel. Requerimento de número 6.041, barra 2020, requer que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Empresa de Pesquisa Energética e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, pedido de providências para que Minas Gerais, especialmente o Norte de Minas, que é deficitário em sistemas de transmissão de energia, seja incluído no próximo leilão de transmissão. Autor, deputado Gil Pereira. Requerimento de número 6.173, barra 2020, turno único, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providências com vistas à realização de ações prioritárias e planos estratégicos para a mitigação dos efeitos causados pela seca provocada pela estiagem prolongada, que a região do Norte de Minas e dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha vem atravessando, com a busca de apoio do Governo Federal. Autores, deputado Antônio Carlos Arantes e deputado Carlos Pimenta. Requerimento de número 6.463, barra 2020, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências, com vistas à extensão da rede de eletrificação rural para atender sem custos à comunidade do Breginho, no município de Montes Claros, conforme referência número 3165, 39, 2001, e 1125, 80, 41, 73. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 6.464, barra 2020, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências, com vistas à extensão de eletrificação rural para atender à comunidade de Mandacaru, em Montes Claros, a qual tem em torno de 130 sitiantes, pequenos produtores, costureiras, cabeleireiros, pessoas que dependem de luz para o comércio e que utilizam medicamentos mantidos em geladeira. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 6.466, barra 2020, turno único, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos seja incluída como participante do Projeto Sol de Minas, do Governo do Estado. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 6.478, barra 2020, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam enviados esforços com vistas ao atendimento das demandas de suprimento de energia elétrica, listadas em documento da Associação Comercial do Agronegócio do Norte e Noroeste de Minas, relativas à eletrificação rural e seja encaminhado ao referido órgão o relatório de demanda energética de Buritizeiro e municípios circunvizinhos. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, os requerimentos, com a exceção dos requerimentos de número 4.838, 5.689 e 6.463. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, senhor presidente. Agora, por teleconferência, pergunto ao deputado Leonidio Bolsas, como vota o deputado? Voto sim, senhor presidente. Também voto sim, com três votos. Presidente. Pois não? Acompanhe o voto, presidente. Deputado João Vítor Xavier. Deputado João Vítor Xavier também vota sim. Me desculpe, deputado, não havia aqui no nosso sistema o registro da presença do senhor. Eu peço perdão, presidente, foi problema de conexão, mas agradeço aí a gentileza. Tá joia. Indago ao deputado Ulisses Gomes, que também participa conosco de forma remota. Como vota o deputado Ulisses? Presente. Cumprimento a todos e a todas. Deputado Ulisses, vota sim. Vota sim também, deputado Ulisses. Também voto sim, com cinco votos favoráveis, aprovados os requerimentos, com a exceção dos requerimentos 4.838, 5.689 e 6.463. Vamos retomar, então, a leitura dos requerimentos que foram excluídos do bloco, para que os deputados possam se posicionar também de forma individualizada sobre cada requerimento. Requerimento de número 4.838, barra 2020, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Reinaldo Passanese Filho, pela inauguração do espaço Semig-Sese de eficiência energética. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto em branco, senhor presidente. Voto em branco. Como vota o deputado Leonid Bolsas? Voto sim, presidente. Voto sim. Deputado João Vitor Xavier? Sim, presidente. Deputado Ulisses Gomes? Sim, presidente. Deputado Ulisses vota sim. Deputado Rafael Martins também vota sim, com quatro votos favoráveis e um voto em branco. Aprovado o requerimento de número 4.838, barra 2020. Requerimento de número 5.689, barra 2020, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Elton Muzzi, pela assunção do cargo de diretor da usina de Ipatinga da Uzi Minas. Autor, deputado Celinho Sintrocel. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Senhor presidente, voto em branco. Deputado João Vitor Xavier? Desculpa, presidente. Presidente, desculpa. Parece que teve um problema aqui de conexão do áudio. Voto sim. Sim, deputado João Vitor Xavier. Como vota o deputado Leonid Bolsas? Voto sim, senhor presidente. Voto sim do deputado Leonidio. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Deputado Ulisses vota sim. Deputado Rafael Martins também vota sim, com quatro votos favoráveis e um voto em branco. Aprovado o requerimento de número 5.689, barra 2020. Requerimento de número 6.463, barra 2020, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providências com vistas à extensão de rede de eletrificação rural para atender sem custos à comunidade de Breginho, no município de Montes Claros, conforme referência número 3165-39-2001 e NS número 1125-80-4173. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Senhor presidente, especificamente em razão da especificação do atendimento ser sem custos, e nada no mundo é sem custos, não existe almoço grátis, voto não. Bom, como vota, voto não do deputado Guilherme da Cunha, como vota o deputado João Vítor Xavier? Voto sim, presidente. Voto sim do deputado João Vítor Xavier. Como vota o deputado Leonid Bolsas? Senhor presidente, em que pese concordar com o deputado Guilherme da Cunha, realmente não existe extensão de rede sem custos, eu não sei se isso é uma comunidade que necessita de um programa especial, vou votar sim no sentido de o requerimento seja encaminhado para estudo, mas é complicado realmente. Voto sim. Voto sim do deputado Leonid Bolsas, com o voto do deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Voto sim do deputado Ulisses Gomes, com o voto sim também do deputado Rafael Martins, quatro votos favoráveis, um voto contrário, está aprovado o requerimento de número 6.463, barra 2020. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, prometo ser breve, fazendo uso da palavra apenas para parabenizar o colega João Vítor Xavier, que todos sabemos é candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte, a gente está na reta final da eleição, já participei de uma, apenas uma eleição, mas sei como esse período é trabalhoso, como ele é demandante do tempo da pessoa que coloca seu nome em disputa, e ainda assim o deputado João Vítor Xavier, participando da nossa reunião, mostrando a seriedade com que ele conduz seu trabalho como parlamentar aqui nesta casa. Nem sempre a gente concorda, vez por outra votamos de maneiras distintas, como ocorreu aqui nesses requerimentos, mas que fica registrada a minha admiração pela seriedade com que ele conduz o trabalho. Meus parabéns pela presença dele aqui, mesmo nessa reta final de campanha. Obrigado. Estendo também os meus cumprimentos ao deputado João Vítor Xavier, também reconhecendo a seriedade do seu mandato, e também aproveito para cumprimentar aqui os demais membros desta comissão, Guilherme da Cunha, deputado Leonidio, também deputado Ulisses, todos nós estamos de uma forma ou de outra envolvidos nesses pleitos municipais, mas, no entanto, estamos aqui participando desta reunião tão relevante e importante para todo o nosso Estado de Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão número 6.995, barra 2020, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 e do Regimento Interno, que seja encaminhado ao presidente da Vale SA, em Belo Horizonte, pedido de informações relativo à prestação de contas sobre a doação dos testes rápidos para a detecção do novo coronavírus que seriam doados por esta empresa à população do Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões, 9 de junho de 2020, autor, deputado João Vítor Xavier. Em votação, requerimento... Em votação, requerimento de comissão número 6.995, barra 2020, eu inicio a nossa indagação ao autor do requerimento, o deputado João Vítor Xavier. Eu voto sim, presidente, se me permite apenas agradecer as generosas palavras de vossa excelência, deputado Guilherme. É um privilégio para mim trabalhar com parlamentares do nível do senhor. Muito obrigado pelas palavras, me sinto muito lisonjado. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, senhor presidente. Deputado Leonid Bolsas? Voto sim, senhor presidente. Vota sim, deputado Leonid Bolsas. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Deputado Rafael Martins vota sim. Por unanimidade, aprovado então o requerimento de comissão número 6.995, barra 2020. Requerimento de comissão número 7.023, barra 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre a possível venda do edifício-sede da CEMIG, aprovada pelo Conselho Deliberativo da Forluz, se está, se esta já foi ou ainda será realizada, acompanhada dos seguintes dados. A avaliação feita pelo Conselho Deliberativo sobre a oportunidade da venda neste momento do mercado imobiliário, responsáveis pela avaliação e qual o valor da mesma, qual o valor da corretagem e quem irá recebê-la, houve concorrência ou venda direta para um comprador específico e qual a justificativa para a modalidade escolhida e quem foi o comprador, qual o valor pago e a forma de pagamento. O contrato de aluguel com a CEMIG continua vigorando e até quando? Autor, deputado Ulisses Gomes. Como vota, iniciando aqui também pelo autor do requerimento, o deputado Ulisses Gomes, como vota, então, portanto, o deputado Ulisses? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Sr. Presidente, eu entendo que a comissão adequada para apreciar isso seria a comissão de administração pública, mas não vejo óbvio se que a gente possa encaminhar e a resposta, eventualmente, fica a sugestão, seja para lá encaminhada também. Aqui não se trata de uma matéria referente a minas e energia, propriamente, mas a gestão do patrimônio de uma empresa energética, um estatal, no caso. Mas não me oponho, porque a gente pode compartilhar a informação com a comissão de administração pública, razão pela qual voto sim. Vota sim, deputado Guilherme da Cunha. Como vota o deputado João Vítor Xavier? Eu voto sim, senhor presidente. Vota sim, deputado João Vítor. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, senhor presidente. O deputado Rafael Martins também vota sim. Portanto, com cinco votos favoráveis, aprovado o requerimento de comissão número 7023, barra 2020. Requerimento de comissão número 7024, barra 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 e do regimento interno que seja encaminhado ao presidente da Fundação Forluz Minas, Forlu Minas de Seguridade Social, Forluz, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a possível venda do edifício sede da CEMIG, aprovada pelo Conselho Deliberativo da Forluz, se está ou já foi ou ainda será realizada, acompanhada dos seguintes dados. A avaliação feita pelo Conselho Deliberativo sobre a oportunidade da venda neste momento de mercado imobiliário, responsáveis pela avaliação e qual o valor da mesma, qual o valor da corretagem e quem irá recebê-la, houve concorrência ou venda direta para um comprador específico e qual a justificativa para a modalidade escolhida, quem foi o comprador, qual o valor pago e a forma de pagamento, o contrato de aluguel com a CEMIG continua vigorando e até quando? Sala das Comissões, 10 de junho de 2020, autor, deputado Ulisses Gomes. Em votação, iniciamos também o processo de votação pelo autor do requerimento, o deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Voto sim do deputado Ulisses, como voto o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, com os mesmos argumentos do requerimento nº 7.023 sobre a pertinência da Comissão de Administração Pública, a possibilidade do compartilhamento das informações, fica novamente feita a sugestão, voto sim. Voto sim do deputado Guilherme da Cunha, como voto o deputado João Vitor Xavier. Sr. Presidente, só uma dúvida. Não há duplicidade nesse requerimento? Claro que quando a gente está à distância dificulta um pouquinho, mas eu tive um entendimento que é o mesmo objeto, não? Do anterior? Um requerimento é encaminhado ao presidente da Forlus e o outro requerimento é encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG. Não, eu voto sim também, presidente. Agradeço, era só para compreender o caso. Obrigado. Voto sim do deputado João Vitor Xavier. Como vota o deputado Leonidio? Voto sim, senhor presidente. Esclarecendo também que não concordo com o deputado Guilherme da Cunha no sentido de que, mesmo sendo a questão de Administração Pública, por ser a Comissão de Minas e Energia afeita a esses negócios ligados ao nosso assunto de energia, então acho que cabe também a essa comissão se inteirar nisso. Mas só querendo aí, que pese respeito, né, deputado Guilherme da Cunha, mas acredito que cabe a essa comissão também, mesmo que compartilhe com a Comissão de Administração, mas que devemos nos inteirar sim, por ser um assunto também dessa comissão. Voto sim, senhor presidente. Com voto sim do Leonidio Bolsas, deputado Rafael Martins também vota sim. com cinco votos favoráveis, aprovado então o requerimento de número 7.024, barra 2020. Lembrando que esses requerimentos aprovados pela comissão serão, esse da CEMIG, será protocolado em plenário, em nome da comissão. E nada impede que o presidente distribua a propositão para a Comissão de Administração Pública. Último requerimento de número 7.413, barra 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico o pedido de providências para que a CEMIG estude a possibilidade de redução dos prazos para a execução de todos os serviços a elas solicitados por pessoas físicas e jurídicas. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2020, autor, deputado professor Erineu, justificativa. O pedido se dá tendo em vista os longos prazos formais que a CEMIG tem praticado frente à execução das demandas a elas apresentadas, o que por diversas vezes vem a prejudicar o solicitante, bem como o próprio Estado, pois a execução dos serviços de forma mais ágil trará impactos positivos na economia do nosso Estado, principalmente no atual momento em que enfrentamos no combate ao Covid-19, que acarretou a crise econômica. Em votação, requerimento, como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, senhor presidente. Voto sim do deputado Guilherme, como vota o deputado João Vítor Xavier. Voto sim, presidente. Voto sim do deputado João Vítor, como vota o deputado Leonid Bolsas. Voto sim, presidente. Voto sim do deputado Leonid, como vota o deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Rafael Martins também vota sim, com cinco votos favoráveis, está aprovado o requerimento de comissão número 7.413, barra 2020. A presidência indaga se algum deputado deseja fazer o uso da palavra. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma excelente tarde a todos. Tem minha largada fazendo outra palavra. Tchau. Tchau.